Tchau, tchau! Fala, galera! Sou a Silvana. E aqui de novo... É uma pregadeira que tá me machucando aqui. Vim aqui convidar vocês para curtir o canal, já deixar seu like, se inscrever, que no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como foi a minha estadia em Buenos Aires e quais foram as impressões que eu tive daquela cidade. No final desse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês, vou colocar algumas fotos de alguns locais pra vocês darem uma analisada bacana. Então, curtam o vídeo, aproveitem e vejam o que eu tenho pra dizer pra vocês. Bem, é o seguinte. Quando eu saí daqui pra ir pra Buenos Aires, muita gente falou que lá era o local de compras, era isso, era aquilo. Bem, gente, a cidade, eu achei uma cidade muito tranquila. Eu passei a pé por todos os locais lá. Andamos de ônibus, metrô. Realmente as coisas não são assim caras, auses de tremos. Mas também não é nada ó, tipo 10 reais ali na esquina. Não, não são. Parte de maquiagem que o pessoal falava que era muito barata lá, eu não achei. Entrei na galeria de Pacífico. O shopping é lindíssimo, o shopping da galeria Pacífico. Só que só tem lojas de marca, coisas muito caras. Eu, assim, sou uma pessoa mais simples. Não sou muito ligada em marca. Sinceramente, não ligo. Eu compro o que vai me atender bem e o que vale a pena pra mim e o que dá pro meu bolso. Andei lá, gostamos bastante, olhamos tudo. Tem até uma look lá, que é a loja da Farmacite, que é uma loja especializada em maquiagem. Tinha até um perfume lá bem barato na look. Um two-one-two com preço muito bacana lá em promoção, que eles estavam vendendo, acho que estava 190 reais. Mas a gente também não comprou, nós fomos pra conhecer. Não filmei nada, assim, da galeria de Pacífico, nem da Rua Florida. A Rua Florida, como é que eu vou dizer pra vocês? Pra você que mora no Rio de Janeiro, é uma rua tipo calçadão mesmo, que tem várias lojas, vários comércios, e não é nada, assim, de outro mundo. É um calçadão de comércio, assim, igual que você tem na sua cidade. Sendo que é diferente porque, gente, nós estamos em Buenos Aires, então a gente vai achar que é diferente. Entrei em todas as farmacites que vocês possam imaginar. Onde eu achei coisas mais baratas foi na Farmacite, que ela faz esquina com peru e uma outra rua lá, que eu não lembro o nome. Ela fica de esquina. É a farmacite mais barata que tem. Produtos de maquiagem. Não comprei nada. Comprei mais, foi a parte de nívea, hidratante. Comprei o Revitalift, porque era uma coisa que eu queria muito, mas eu achei aqui, gente, na Pacheco, na Pacheco, na Venâncio, barata. O Pacheco tá até com uma promoção. Se você comprar dois produtos, é R$44,00. Dois Revitalift. Então, não achei assim grandes coisas, não. A comida de lá, eu fiquei ali na Bolívia, na Rua Nogaro. É difícil, Hotel Nogaro. Na Nogaro mesmo, um 562 ali. O hotel é um hotel antigo, mas tem uma instalação boa, tem uma acomodação boa, uma ampla sala de estar. Muito bacana. Ficamos em frente a um prédio lindíssimo que tem ali, que eu, esse prédio, eu fotografei bastante, e era assim, uma quadra da Plaza de Maio. Então, foi super tranquilo. Eu fui muito recomendada em relação a táxi lá. Eu não peguei táxi. Eu comprei um cartãozinho, sub de metrô. A gente compra em cima, né, que tem uns estandezinhos assim na rua. Você compra ali, depois você desce no metrô, você bota a carga, e você anda de metrô, de ônibus, pra tudo quanto é lugar. Esse mesmo cartão, ele serve pra tudo. Porque aqui, quem mora aqui no Rio de Janeiro, é igual o bilhete único, e aquele outro zinrozinho que a gente trocou. Então, andei em tudo. Andamos tudo. A Plaza de Maio é a coisa mais linda que tem lá. Fizemos o passeio com o Brian, que é um rapaz que já fez turismo em Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Nós encontramos com ele ali na esquina da Florida. Ele fica ali perto de um monumento. Ele nos abordou. E, gente, pasme. Sabe como é que o brasileiro é reconhecido lá? Vocês não sabem. Eu descobri. Ele me falou. Pelo tênis, eles conhecem a marca do nosso tênis. Pelo óculos de sol, que a maioria das brasileiras andam de óculos de sol, e pasmem, pelo cabelo pintado. Elas não pintam o cabelo. As brasileiras têm o cabelo pintado, óculos de sol, tênis no pé, porque elas lá andam só de... Andam só de sandália plataforma deste tamanho. Eu gosto de plataforma, mas nem me animei, porque o sapato delas é muito estranho. Abriu uma Renner lá na rua Florida, mas também... A roupa é muito diferente daqui. Da Renner é daqui. Nem se compara. Nem se compara. Aliás, a roupa deles é muito diferente da nossa. Não sei assim. Só nesse shopping mesmo. Só na Galeria de Pacífico, que é um shopping lindíssimo, enorme, que tem muita coisa diferente de marca. Então, as pessoas que podem se vestir melhor se vestem de lá. Compram lá. Porque fora a Galeria de Pacífico, eu não vi nada em local nenhum de roupa que fosse um atrativo pra gente, que é brasileiro, que o nosso mercado aqui de roupa, de vestuário, é excelente. Então, achei uma loja de couro ali na Plaza de Maio. Tem um prédio. Você chegando na Plaza de Maio, tá de frente pra Casa Rosada. À direita, tem um prédio ali com tudo de granito marrom. Ali dentro, tem uma loja que vende couro. Jaquetas de couro muito bonitas até a partir de 350 reais. Na Rua Florida, eu comprei só na Isadora, porque é uma loja que tem umas bolsas diferentes, mas também o preço não é surreal. Quase do lado mesmo da Casa Rosada, tem a rua, tem uma rua ali que começa a Feira de São Telmo. Ela começa ali e vai até ali em cima. Então, na Feira de São Telmo, eu achei, sim, bolsa de couro bacana, tem muito artesanato, tem artesões de prata, que até no Caminito tinha, mas eu até me dei uma arrependida que eu queria comprar um anel diferente pra mim. eu não comprei. Eu comprei algumas coisas, mas não era nada assim, né? Nesses artesões é prata. Então, eu não achei assim nada muito diferente, mas andei aquilo tudo ali. Andei a Feira toda, a Feira realmente é muito cheia, só os domingos. fizemos um amigo lá que foi o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Meu Deus do céu. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, mas no outro vídeo que eu postei das compras, tem o nome dele. É Emílio. Lembrei, é Emílio. Emílio, um argentino assim muito maravilhoso, uma pessoa de um coração muito bom. Nós queríamos até uma peça dele, a peça quebrou na hora que meu marido esbarrou, quebrou a peça, ele consertou, fez outra peça, levou no hotel pra gente, assim, um amor de pessoa. Vendeu bem vendido pra caramba, mas ele foi lá, levou pra gente, tá tudo certo, foi uma benção. Ali na rua Florinda, a gente basicamente, foi a única coisa que a gente olhou, foi bolsa, umas besteirinhas, o alfajó, eu pessoalmente vou falar pra vocês, alfajó duro, não gostei, eu gostei dos alfajós mais molinhos, que foi o de São Telmo, o Jorgito, o Ferracine, que são, assim, alfajós maravilhosos. Não fui na coisa de tango, eu vi o tango na rua, que é muito legal também, mas não fui no show de tango, porque é noite, envolve bar, bebida, essas coisas, assim, eu não curto muito a noite, mesmo porque eu fiquei um pouco receosa com a cidade, mas a princípio eu não vi nada demais. fui de ônibus, fui de metrô para o Roseral, só que o metrô fica muito longe do Roseral, o ideal é de ônibus, aí nós descemos do metrô e passamos por um tipo um zoológico, só que não tinha os animais mais selvagens, só animais da flora que ficavam nesse zoológico, porque ele é enorme, ele chega lá quase perto do Roseral. Nós andamos ali, conhecemos tudo, descemos, é uma estrada enorme, as pistas lá são muito largas, você é quatro, seis pistas, até para você atravessar, é ruim, você tem que sair fazendo escalas para atravessar. Então, fomos no Roseral, é lindo o Roseral, tem bastante variedade de rosas, estava muito quente, gente, fevereiro, carnaval, um calor absurdo, de manhã é frio, e mais tarde é um calor absurdo, então a gente passeou tudo lá, andamos, é de graça, são várias praças, vários parques, você vê as famílias todas sentadas, debaixo de árvore, fazendo piquenique, as crianças brincando, gente, assim, por mais que lá tenha essas manifestações, eu não vi nada lá que pudesse me colocar em risco, em perigo ou com receio, então eu gostei bastante. Fomos lá, passamos pelo Jardim Japonês, mas a gente não entrou, porque nós andamos muito até o Roseral e ficamos muito cansados, então a gente acabou não tendo o interesse de entrar, olhamos por fora, mas é lindo também, inclusive tem um dia que é de graça, mas eu não sei qual é o dia, no dia que nós estivemos lá, estava 20 pesos, a entrada para esse Jardim Japonês, nós não entramos, fomos, pegamos um ônibus, o 29, e viemos embora, numa outra pista, que é grande pra caramba também. então assim, nós fomos no Porto Madeiro, é lindo o Porto Madeiro, é tipo assim, como é que eu vou dizer pra vocês, tem a cidade mais antiga, e o Porto Madeiro parece que veio a ser construído depois, ele tem um canal, é como se ele fosse uma ilha, e nessa ilha tem todas as construções modernas, são vários prédios, várias construções, parece que a parte industrial, os prédios comerciais, é tudo naquela região, não são prédios modernos, espelhados, enquanto a arquitetura do lado de cá, é uma coisa bem antiga, e outra coisa, o Brian, até se vocês quiserem, tem o contato do Brian, que está no outro vídeo que eu postei, vou deixar no card, o Brian, ele estava explicando pra gente o seguinte, que lá todos os prédios antigos, o governo cuida do patrimônio histórico, então o governo banca a restauração desse imóvel, pra você enquanto proprietário, você não tem que pagar pela restauração do imóvel, é o governo que banca essa, como é que se fala gente, a restauração, restauração, ele cuida dessa restauração do patrimônio histórico da cidade, eu sou do Rio de Janeiro, enquanto no Rio de Janeiro a gente vê, a arquitetura da cidade sendo destruída, sendo invadida, depredada, lá você vê esse cuidado do governo, o governo paga essa restauração, o governo banca essa restauração, o proprietário e a população, eles não põem mão nessa restauração externa do patrimônio, o hotel que eu fiquei, inclusive é uma construção antiga, mas ele tem toda a infraestrutura interna moderna, são assim, escadas muito grandes, corredores enormes, eu vou botar a foto no final, então assim, eu amei, a Floride Genérica também é linda, do lado tem um prédio, que é a Faculdade de Direito, que é maravilhosa, vou acelerar um pouco, porque o vídeo vai ficar longo, e vocês vão parar pela metade, por favor, assistam o vídeo todo, gente, curte, se inscrevam no canal, para que venha crescer, que eu venha fazer outras viagens, e possa trazer as minhas impressões, os locais que eu fui para vocês, eu amei Buenos Aires, quem não teve oportunidade de ir conhecer, vá, porque a cidade é maravilhosa, não tive problema nenhum lá, eu andei tudo, eu andei tudo que vocês possam imaginar, o meu mapa, ele foi quase todo marcado, eu fiquei lá cinco dias, assim direto, cinco dias inteiros, porque foram mais de dois, de deslocamento, mas assim, fui com a bagagem de mão, consegui usar toda a roupa, que eu levei, para esses cinco dias, usei, não passei a perto de frio, não passei nada, não fui para compras, comprei só umas coisas, que eram necessárias, agora a alfajor, eu comprei lá no Caminito, tem um galpão, que tem uma feirinha, tem um argentino ali, que vende ali, chocolate ali, com o alfajor ali, com preço bom, ali dentro, tem esses preços bons, tem a feirinha, o Caminito é lindo, não tem grandes coisas, fui no Boca Júnior, é maravilhoso, o estádio, você paga 200 pesos a mais, é 550 a entrada, 200 pesos a mais, você vai no gramado, tira foto com a taça, traz a foto de lembrança, traz tudo, eu meio que dei uma arrependida, de não ter feito, mas aí, eu visitei o estádio, eu visitei o museu, eu fiz tudo, eu só não fui no vestiário, fui na sala de imprensa, no vestiário eu não fui, fui lá na arquibancada, filmei, fotografei, fiz tudo, é lindo, vale a pena, vale muito a pena, aí o pessoal fala, ah, o bairro é perigoso, não, não achei o bairro perigoso, não vi nada de mais, não aconteceu nada comigo, foi uma benção, a viagem foi toda maravilhosa, tranquila, fiz o passeio no Rio Tigre, olha, excelente, confesso para vocês, que quando eu peguei o barco, eu achei que eu ia dar uma arrependida, no passeio, mas é um passeio maravilhoso, ele te explica tudo, é um passeio bem, você aproveita bem o passeio, ele é muito bonito, tem um parque lá na beira desse lago, lá, quando você faz o passeio para Tigre, mas eu também não consegui ir, que eu acho que até os cinco dias foram poucos, né, porque eu poderia ter sido mais, e fiz o passeio para o Uruguai, eu fui ao Uruguai, na colônia de Sacramento, só que chegando lá, fiquei sem bateria, não levei o carregador portátil, não tinha onde carregar, não fiz quase foto nenhuma, não fiz nada, não subi no farol, não fiz quase nada, a cidade em si de Sacramento, gente, não tem muita coisa, tem só uma coisinha ali no centro, que você roda, vê, passeia por ali, não tem nada na cidade de grandes atrativos, só ruas arborizadas, lojinhas de conveniência, essas coisas assim, acredito que Monte Fidel deva ser bem melhor, mas assim, valeu o passeio, você sai, carimba o passaporte, não tive problema com o retorno para o Brasil, eu não sei se fomos parados, porque eles viram um metalzinho numa sandália do meu marido, revistaram a nossa bagagem, e automaticamente, quando a gente chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Federal estava esperando a gente, com a nossa foto lá, estampada, a gente se me sentia bandida, com a nossa foto estampada no computador, e chamou a gente para ir de novo para a esteira, mas assim, fora isso, não encrencaram com o alfajó que eu trouxe, que eu trouxe uma sacola, não trouxe nem bolsa, doce de leite, essas coisas eu trouxe, mas assim, gente, para compras, assim, não é o lugar, mas para você passear em termos de cultura e beleza da cidade, foi maravilhoso, eu realmente fiquei apaixonada, então espero que vocês tenham curtido, essas impressões que eu tive de lá, que eu gostei muito, foram muito boas, e curtam o canal, se inscrevam, assistam a esse vídeo, que ajude a gente a estar cada vez, e aí, E aí